A nossa casa é um pedaço do céu Aqui na terra um favo de mel Amigos que entram, que saem a todo momento Mas sempre trazendo e levando só bons sentimentos Embora simples e muito modesta A nossa casa está sempre em festa Paredes manchadas de lápis, batom e até giz Mas nessa bagunça tão louca a gente é muito feliz Por isso ao entrar Eu deixo lá fora a tristeza Um amigo, um teto, uma mesa Basta outra luz, alegrar A nossa casa é um pedaço do céu O azul da agonia Um brilho que contagia A vizinhança também Felicidade é ter Fazer e dar alegria Lembrar e receber O amor de cada dia Felicidade é ter Felicidade é ter E a felicidade é alegria Lembrar e receber O amor de cada dia Lá em casa sempre tem Bom e café bem quentinho Cheirando amor e carinho Cheirando amor e carinho Cheirando amor e carinho E algumas brigas também Felicidade é ter Prazer e dar alegria Prazer e dar alegria Lembrar e receber Amor de cada dia Amor de cada dia É dar alegria É dar alegria O amor de cada dia É dar alegria Amor de cada dia Amor todos os dias Amor de cada dia Amor de cada dia Amor de cada dia